Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje é Alanis... E aí, manos? Hoje é Alanis... E aí, manos? Hoje é Alanis bugado aqui com vocês. Meu Deus do céu, você vai ter uma toscola. No final desse vídeo, cara, quando o sangue der uma esfriada, vai vir um Alanis mandar mensagem para mim no WhatsApp assim, Cai, cara, acho que eu tive um problema no pescoço aqui, mano. Passar um anti-inflamatório, cão, fura, doutorzinho, essas bagaças. Exatamente, cara, vai ter que ser o jeito. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui novamente com o meu querido Alanis bugado, porque nós vamos trazer mais glitch de Mortal Kombat para vocês. Sim, vocês gostam desse conteúdo que a gente traz aqui, para poder reagir a essas peripécias que a galera faz com esse joguinho clássico maravilhoso aí. E tem uns negócios que é muito engraçado. E a gente vai trazer aqui para vocês de uma versão especial, que é o Ultimate Mortal Kombat 3 Trilogy. Vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, cara. Então já tinha para poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueçam, like aqui embaixo, inscrição, sininho com todas as notificações, plataforma roxa, o nosso grupo do Telegram que está bombando, meus amigos. A galera está entrando lá. Acessem o link aqui embaixo com o celular de vocês, entendeu? Se der algum tipo de problema ao abrir, clica nos três pontinhos, abrir via web, que vocês serão redirecionados para o nosso grupo. E o Alanis está de ouro em vocês, já sabem, né? Dá uma força, galera. Se não, eu vou ser obrigado a arrancar uma dos seis, aí eu sei se eu vou ficar bugado lá. É isso aí, meus amigos. Então sigam a gente na plataforma roxa, acessem o nosso grupo do Telegram. E vamos lá, meu querido Alanis. Eu vou trocar minha perspectiva de tela aqui para a gente poder começar esse negócio maravilhoso. E cá estão os Alanis já preparados para poder rodar esse videozinho para vocês conferirem junto com a gente os glitz dessa versão. E o que acontece, cara? Vocês devem ter estranhado um pouco esse nome aí. Essa versão que a gente vai rodar aqui para vocês é um hack feito para o Mega Drive que junta ali Mortal Kombat 1, 2, 3, Ultimate Mortal Kombat 3 e Trilogy. E por ser um hack, ele traz algumas opções diferentes e divertidas que acontecem durante as lutas, como, por exemplo, o Finish Resist. Ou seja, quando dá o Finish Him ali, quando você vence uma luta, um Finish Her. Quando você vai finalizar o seu oponente, dá um Fatality, alguma coisa do tipo, o cara que está ali tonto para poder receber essa finalização, ele não fica tonto. Ele recobra a consciência e pode fazer uma finalização junto com você. Daí vocês imaginam o tipo de coisa que sai daí, né, Alanius? Lembrando, né, esse vídeo aqui, ele não foi feito pela gente. A gente pegou lá do canal 1948, acho que é isso, em Algarismo Romano. Então, se vocês quiserem depois conferir a versão em inglês, o original, pode ver lá. Exatamente, meus amigos. Então, sem mais delongas, meu querido Alanius, vamos lá conferir esse negócio que vai estar muito louco, rapaz. As duas fizeram o Friendship ao mesmo tempo ali, né? Que isso, mano? Caralho, o Raiden começou a fazer o Brutalite, o Smoker falou, o quê? Você vai fazer o Brutalite? Não, não, fi, eu vou fazendo você, peraí. Ué, fez o Bay Ballet ali, o Motaro não deixou. Ué, que isso? Olha lá, mano. O que voltou, velho? Continuou o Bay Ballet. Você viu o Bay Ballet do... Que isso? Que cara ali, velho? Meu Deus, que bug do caralho é esse? Pra onde ela foi? Olha lá. O Jacks bate, mano. A Sonya voltou lá, bugada. Não bateu no Jacks, o Jacks falou... O Jacks tá correndo pra lá, o Jacks volta. Como assim, cara? Olha esses... Ah, esse daí é o... Meu Deus do céu. O Fatality do... Customizado, né? Cara, não satisfeito, tinha que dar um Brutalite ainda até... Nossa Senhora. O que é esse treco ali no fundo, velho? O que é esse que tem esquisito? Né? Uma minhoquinha ali. É. Nossa Senhora, no ar, mano. Esse tá nervoso. Olha, ele tentou fazer o Fatality desse negócio. Tá esperando pra cortá-lo, ó. Ainda pulando corta, mano. Tipo assim, eu fiz o Fatality, vamos divertir aqui, entendeu? Ué? Não, cara, faz isso com o neném, não. Ué? Ah, as duas Sonyas, a clássica e do 3. Que isso, mano? As plantinhas pegaram fogo, velho. Ele tocou a granada. Não, toma um gelinho aí, deixa eu ficar esperto. Zero shows mercy. Sim. Ué? Cadê a cabeça do bicho, velho? Ué, The Reptile wins. Que isso? Ganhou o caralho. Queima aí o cacete. Olha lá, mano. Não quis deixar ela olhar pro espelho, nem fudendo ali, você viu, né? Esse exorcismo ali. Nossa, mano. Que isso, Sonya? Olha lá, velho. Mano, ela bugou, foi tudo. Bateu na sombrinha ali. Ué? A laranha desceu, subiu de novo, ficou com medo. A laranha, de novo. Mano. Mano. Pegou ali, pegou ali, hein? É só invenção hack mesmo, velho. Olha, de novo. A cabeça. É. Sabe o que é isso que ficou parecendo, cara? Que ele desce numa fantasia de aranha, alguém dá uma porrada e ele sai da fantasia. É, mas você viu, no último golpe foi no quino do Mortal 3, esse daí, mano. Último golpe lá foi no quino do Mortal 3. Não sabe. Ah, que isso? Isso ele foi mágica agora, né? Mr. M no Mortal Kombat, né? Ai, que legal. Caramba, velho. Nossa, mano. Que loucura é essa, cara? Como assim, mano? Nossa, velho. Que isso? Nossa, coitado do menino. Cresceu de novo. Caraca. Mano, essas paradas devem ser tudo quando a máquina crasha, tá ligado? Sim. Olha lá, de novo mandou o Mercy ali no meio. Muda a paleta de cor ali pro Liu Kang de novo no meio do dragão. Nossa, mano. Deu um Mercy ali, você viu que tem esquisito? Nossa senhora, enfiou pele no... Que? Eu não entendi, foi nada que aconteceu. Nossa senhora, sai do elefantinho. O elefantinho. Caraca. Ficou puto. Isso quer fazer a caveira voltar o corpo do cara mesmo, você viu, né? Vai parar de tacar choque em mim, mano? Olha lá. Que isso? Balando. Caraca, mano. Coitada criancinha, velho. O que 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 tá acontecendo, mano? Tá chamando, ó. Vem cá. Olha lá, olha lá. Ele não quer deixar o Scorpio fazer nada. É? E o Scorpio tá ficando puto, ó. Tá vendo? É. Eu falei pra você parar de fazer esse negócio. Ô, sua sombra maldita, para de me incomodar, mano. Deixa eu fazer o meu merchan pro boneco. Alá, mano. Vem a Sonya. Olha, a Sonya, rapaz, plantou a florzinha. Que isso, mano. Tadinha da mulher, plantou a florzinha ali, cara. Mano, ele bateu no Ray e veio a Sonya. Como pode, cara? Orra! Você viu o Quintara ali? Tipo, o Shinsung ficou puto. Falei assim, não, para de com essa loucura aí, velho. Que isso? Caraca, velho. Que isso? Olha isso. Um chutinho ali. Véi, que bug bizarro, mano. Não tá querendo deixar ele fazer a chuva, velho. É. Hein? Segura essa, então. Não tá querendo deixar ele fazer chover, não? Então toma um elefantinho aqui, ó. Com putaça, mano. Matou na dancinha, mano. Coitado do Miquem, velho. Só queria dançar, cara. Poxa. Está pela vida com o Ray. Ah, mano, você viu que tirou o bagulho do corpo do Ray ali? Sim. Exorcizou. O que é isso, velho? Que que é isso, cara? Que loucura, mano. Pô, o Smoke é gordinho, pequenininho, olha lá. É? Nossa. Tadinho do menininho, velho. Tem culpa não, piso. Molequinho tomou um pau ali. Para com isso. Que sacan... Isso é muito bom, velho. Caralho, mano. Na frente do pai, velho. Quer dizer, na frente do filho, mano. Na frente do pai, olha. Que coisinha ali. Que que é isso, cara? Nossa senhora. Não satisfeito, ele continua batendo, olha lá. Está brabo. Meu Deus do céu, que isso. Deu até um You're Breathtaking aqui na tela, aqui, olha. Que que? Nossa senhora. Olha lá, mano. Ainda botou uma criança ali. Brotou, né? Do cara ali. É. Jesus. Que isso? Acertou o que? Não anda vendo. É fugindo do macaquinho, velho. Mano, que treco louco. Ué? Nossa senhora, não deu para entender. Foi nada ali. Virou, está andando lá no bagulho, mano. Vai lá. Tipo, não está fazendo nada comigo. Não está fazendo nada comigo. Ah, é assim? Vamos rir juntas aqui. Ave. Ué? É, mas o espírito do dragão continua. Que isso, mano? Bala... Puta, merda. Que que é isso, cara? Que bug louco é esse? Nossa, mana. É interessante que a máquina não sabe o que fazer, né? Sim, cara. Que isso, velho? É um dragão, cara. Não dá pra ver. Na verdade, assim, a máquina sabe o que fazer, né? Ela fica... Olha lá, mano. O camelo brincando de transformar num monte de gente. Eita, o gatinho. Ô, gentadinho do menininho, velho. Mano, aqui ficou... Zoadinho ali. Ó. Caramba, mano. Não quero nada, não. Não quis bater nele, não, bicho. Ele tava mó de boa e tudo. Falei, não, não vou bater no você mais, não. Toma um presentinho aqui. Achei que eu não quis deixar. É foda, velho. Mano, que treco louco. Eu nunca imaginei que uma versão hack de Mortal Kombat, assim, seria tão divertido de você ver essas finalizações, mano. Eu acho interessante como a Yassi comporta quando dá esses bugs, assim, porque, tipo, ah, bateu no meio do Fatality. Ela não tenta necessariamente fazer de novo, ela tenta fazer outra coisa, né? Muito louco isso, cara. Que bizarro. Eu achei legal porque esse vídeo, como a gente explicou lá no início, tem essa opção do Finish Resist. E isso é a porta de entrada pra poder dar essa maioria desses bugs que a gente viu, esses problemas aqui. De você tentar finalizar ali, o outro cara não morre, aí ele finaliza junto com você, aí ela acaba trocando a finalização. Cara, isso ficou muito insano, cara. Muito divertido isso. Então, as misturebam muito louca lá, cara. Eu achei muito louco a parte lá. O cara bate no Rain e aí vem a Sonya com a paleta de cores do Rain pra bater, tá ligado? Mano, que treco louco, mano. Insano. Bom, meus amigos. Mas então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse vídeo de grits do Mortal Kombat. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso daí. Se vocês conhecem outros grits de versões hacks de Mortal Kombat, assim, que a gente possa trazer aqui no canal, reagir aqui mostrando pra vocês e tal. E ter a opinião de vocês também, que é muito importante no finalzinho. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Seu dois molhado, um poupinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E fãs. Show. Era só um bode... E aí